Depois de uns dedos na cara, pois que a voz alterou Uma boca fala fim e outra responde Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita e esquece e o outro se soa, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Tocar o amor à vida pela remoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ler pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara, pois que a voz alterou Uma boca fala fim e a outra responde Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita e esquece e o outro se soa, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela remoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ler pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não perder, vai que cê não me acha